Liguei meu toca-disco e comecei a escutar Aquele disco do Roberto que de você me faz lembrar E quando tocou detalhes uma lágrima rolou Eu fui bebendo, fui bebendo ao lembrar do nosso amor Me embriaguei, fiquei maluco, dei trabalho aos amigos, à família E o toca-disco foi quebrado Me embriaguei, fiquei maluco, dei trabalho aos amigos, à família E o toca-disco foi quebrado Não sei como, mas o disco eu também quebrei Me contaram que tanto, tanto, tanto eu chorei Gritando por seu nome, na tristeza da vida Sofrendo com você, sem comprar esta saída Me embriaguei, fiquei maluco, dei trabalho aos amigos, à família E o toca-disco foi quebrado Me embriaguei, fiquei maluco, dei trabalho aos amigos, à família E o toca-disco foi quebrado Não sei como, mas o disco eu também quebrei Me contaram que tanto, tanto, tanto eu chorei Gritando por seu nome, na tristeza da vida Me embriaguei, fiquei maluco, dei trabalho aos amigos, à família E o toca-disco foi quebrado Me embriaguei, fiquei maluco, dei trabalho aos amigos, à família E o toca-disco foi quebrado Me embriaguei, fiquei maluco, dei trabalho aos amigos, à família